Oi, oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com essa fofa, linda, maravilhosa, que é a Ana Liza. Ela também tem um canal aqui no YouTube que se chama... Hi Gorgeous! E se você ainda não conferir, eu vou deixar aqui embaixo na tela de descrição pra você ir lá. E se inscreve, tá, gente? Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas hoje a gente vai fazer uma tag super legal aqui no canal, que são 10 fatos estranhos sobre mim e sobre ela. Então cada uma vai fazer 10. Então, na verdade, são 20. São 20. Não se separem aí, porque é muito estranho essa no pessoal. Não, e eu fiz uma colinha aqui, porque, gente, é tanta coisa, tanta coisa, que se eu for começar a falar aqui vai dar, tipo, 50 pra cada. Começa você, vai, você é anfitriã. Eu acho que vocês já sabem isso. Eu tenho muita mania quando eu tô pensando, gente, de mexer assim nos cílios e aqui no cabelo. Então, tipo, eu tô estudando, tô fazendo assim, ó. Caraca, eu sou muito, tipo, sabe? Eu sou de pingar, assim. Por qualquer coisa, não é só porque eu tô nervosa ou quando eu tô nervosa. Eu lembro que quando eu ia fazer prova, eu suava demais, a professora tinha que trocar a prova, enfim. Isso é um fato super estranho sobre mim. Eu enjoo do que eu tô comendo. Mas eu vou explicar pra vocês. Tipo assim, eu não posso comer muito, por isso que eu bato bem pouquinho no prato. Porque se eu comer muito de uma coisa só, eu enjoo e acabo deixando, sabe? Você enjoo da própria comida que você tá comendo. É, exatamente. Do gosto, assim. Eu não posso comer alguma coisa, tipo, muita coisa daquela coisa, sabe? Posso comer no outro dia, mas não na hora, entendeu? Gente, eu tenho uma mania muito estranha. Eu não sei se é mania ou se não, mas quando eu tô sem brinco, eu me sinto pelada. Tipo, eu acho que eu posso sair pelada e com brinco que eu tô bem. Eu tenho, tipo, revelações através de sonhos. Tipo, às vezes eu tô sonhando assim e eu vejo no meu sonho uma coisa que vai acontecer. Uau! Juro! Poxa, isso aí, isso aí, isso aí é diferente. Não, eu tenho uma coisa relacionada com sono, que eu tenho sono REM. Pra quem não sabe o que é sono REM, é quando a sua mente ainda tá ligada e o seu corpo já desligou. O que acontece? Você sabe tudo o que tá acontecendo em volta de você, mas você não consegue se mexer. E aí, normalmente, quando você tem o sono REM, você tem alucinações. Então, você pensa que alguma coisa tá perto de você, que você não vai conseguir acordar. Que louco! É muito louco. Eu tenho muito sono REM. Já tive várias vezes. Eu sempre pego coisas de trás na prateleira. Então, vamos dizer, tenho cinco caixas aqui. Eu sempre vou pegar a última, porque eu acho que ninguém, assim, mexeu. Que ninguém pegou, tem menos germe. Peraí. Gente, eu tenho muita coisa com o meu nome gravado. Eles falam que eu sou, tipo, a maníaca que coloca o nome em tudo, sabe? Eu tenho o cordãozinho com o meu nome, escrito Ana. Tem o pulseirinho escrito Ana, chaveiro escrito Ana, tipo, tudo Ana. Ah, é fofo essa mania. Não, é fofo, mas é uma mania, tipo, estranha. Tipo, ai, o medo de perder as coisas, sei lá, sei lá o que que é. Não entendo. Eu, sempre que eu tô comprando online, coloco várias coisinhas no carrinho e depois tiro tudo. Tipo, não levo nada. Me identifico. Me identifico muito. Também faço isso. Conta aqui embaixo quem faz também, né? Gente, eu não gosto de beber água. Como assim? Não gosto. Eu bebo porque eu sou obrigada, porque eu sei que é bom, que faz bem pra pele, pro cabelo e tal. Mas eu não gosto. Tipo, não gosto. Gosto. Gente, água tem gosto? Fala pra mim. Ah, gente, mas é muito bom. Eu adoro beber água. É, quando você tá com sede é ótimo, mas quando você tem que beber só por beber... Não, eu não gosto de beber água. Eu fico vermelha, assim, à toa, gente. Tipo, eu lavo a cara, fico vermelha. E quando tá muito, muito calor, daqui meu fica tudo vermelho, tudo mesmo. Deve ser muito branquinha, né? Olha quem tá falando, né? Não, mas você tá negando. Eu tô lá pra pálida. Eu penso em comida o dia inteiro que eu tenho livre, tá, gente? Eu tô num lugar, assim, sem nada pra fazer. Eu fico pensando, hum, o que eu podia comer agora? Eu acho que o meu espírito, assim, é gordo. Eu, gente, sou muito lerda, assim. Eu demoro muito pra fazer qualquer coisa, assim. Tipo, pra estudar, eu fico horas estudando, pra fazer qualquer coisa. Demoro demais, demais, demais. Minha mãe até fala, às vezes, tipo, ai, Jennifer, tipo, move, anda, faz alguma coisa. Gente, quase ninguém acredita nisso, mas eu nunca fiquei bêbada. E eu nunca bebi cerveja. Eu nunca fiquei bêbada. Ah, se identificou. É porque tem muita gente que fica bêbada, né? Eu nunca fiquei, nem nunca bebi cerveja. Eu bebo vinho, de vez em quando, assim, com fé, mas só isso. Eu odeio cerveja, eu odeio. Tipo, vinho, assim... Mas já provou? Já, já. Porque eu nunca nem provei. Não, eu não gosto nem do cheiro, assim. Não suporto, assim. E outro fato estranho sobre mim é que eu também não suporto suco de uva. Tipo, eu já tentei. Até às vezes, isso é um erro angélico, né? Então, às vezes, na igreja, você tem que tomar um... Com pão e tal. Eu ainda molho ainda, e eu adoro. E eu odeio, eu odeio. Tipo, eu lembro da minha primeira ceia na vida. Tipo, eu peguei o copinho e falei, ai, não acredito que eu vou ter que tomar. E, tipo... Eu não gosto de suco de uva, não tem jeito. E outro fato estranho sobre mim é que eu faço promessa pra todo desejo que eu tenho. Tipo, alguma coisa que eu quero alcançar, eu faço uma promessa, tipo, Ah, eu vou ficar sem comer brigadeiro durante seis meses. Aí, na hora que eu consigo a coisa, eu passo seis meses e eu volto a comer. Então, fato engraçado. Não é um fato estranho, mas aconteceu o seguinte comigo. Eu falei assim, ai, meu Deus, por favor, eu quero muito conseguir isso. Aí eu parei de tomar refrigerante por causa disso. Mas depois eu não consegui voltar mais, porque eu não suportava mais o gosto. O gosto. Nossa, gente, eu gosto muito de, tipo assim, coisa que tenha gasto. Eu adoro. Eu tenho mania de perfeição, gente. É horrível, é uma obseção, mas não tem jeito. Até pra fazer minha unha, eu faço ela cinco vezes até ela ficar do jeito, assim, mais ou menos. Porque eu não sei, é coisa muito bem. É, meio que um problema, também tenho isso, assim. Até pra editar um vídeo, você não tem noção do tempo que eu gasto, assim. Eu tenho um fato estranho, muito estranho, que muita gente zoa muito, que eu amo o Sandy Júnior. Ai, eu também, vou brincar. E eu escuto o Sandy Júnior dentro do carro, cantando alto. As pessoas passam, eu falo, meu Deus, menina, é louca. Qual que é a soma você preferida? Aquela outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não caiu. Meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Essa todo mundo conhece. Adoro, adoro. Eu acho que foi uma, assim, como fala? Uma coisa, assim, muito forte na minha infância, porque eu nunca fui no show deles. Nunca, nunca fui no show deles. Gente, como assim? Nunca, juro. Eu fui, eu não fiquei de pertinho, mas eu fui. Hashtag chateada. E o fato, assim, mais estranho que vocês concordaram aqui, é que eu nunca fui numa boate, gente. Nunca. Gente, olha isso. Na vida. A pessoa nunca foi numa boate fazer um tut, tut, tut. Assim, festa já, em casa, teve direto, tal, mas boate, boate, eu nunca fui. Isso é um fato mega estranho. Eu não gosto de trabalhar com pessoas, gente. Eu trabalhei em recepção, mas eu não curto trabalhar com pessoas, porque as pessoas são muito difíceis. Sério? Isso é uma coisa que eu tenho. Mas o que acontece? Ah, não sei. Eu acho que, tipo, as pessoas, elas cobram muito uma das outras. Então, eu prefiro, tipo assim, trabalhar num lugar que eu não tenha que lidar com pessoas. Assim, frente a frente. Aham. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o gostei aqui. E se inscreve também, pra vocês acompanharem os próximos vídeos. Inclusive, a gente acabou de gravar um vídeo aqui pra Ana. Então, fala mais um pouquinho. Ah, então. A gente tá com uma série nova no canal, que é o Vida de Youtuber. E a Jenny tá contando vários segredinhos dela como youtuber, tá? Tá bem legal, gente. Então, eu sugiro que vocês vão lá correndo conferir, tá bom? Um beijo enorme. Beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.